Em Gurupi, tem obra importante sendo realizada por todos os lados. Aqui no setor Parque das Acácias, em breve as famílias contarão com esta unidade básica de saúde novinha, com o objetivo de melhorar ainda mais a prestação dos serviços de saúde à comunidade e valorizar os pacientes e servidores. A UBS já está em fase de conclusão e esta será mais uma conquista da população gurupiense. É a Prefeitura de Gurupi que trabalha para deixar a cidade cada vez melhor. Legenda por Sônia Ruberti